Ogros status seu personagem retira de cada equipamento. A gente sabe dos status primários força e dos status secundários crítico, especialização que as classes ganham 100% daquilo, não é muito segredo. Agora, o quanto de defesa e o quanto de vitalidade a sua classe tem? Você sabe que algumas classes são mais tanque e menos tanque, mas você não sabe quais são e o quanto é essa porcentagem de tanquismo das classes. Então, na ordem aqui, cada classe tem uma porcentagem que ela retira da porcentagem geral de vitalidade e de defesa total que você tem, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. O base, tá? A base é a classe ganhar duas vezes a quantidade de vitalidade que você tem lá e isso se reflete na sua vida total, tá? Então, você vai ter um multiplicador em cima da vitalidade a quantidade de vitalidade que tá lá no seu P e isso é o que vai fazer o seu life total ser calculado. E em cima da defesa física e da defesa mágica, você tem também um multiplicador. Vou dar um exemplo. As classes, basicamente, tem duas vezes e tem uma vez a defesa, tá? O Warlord, a classe Gun Lancer, aquela com lança e escudo, mais tankuda do jogo, ela tem de vitalidade um multiplicador de 2.5 e de defesa ela tem 1.2, ou seja, ela tem 20% mais defesa do que qualquer outra classe por base e tem ainda um multiplicador de 2.5 quando a base é 2, ou seja, 25% a mais de life. Ou seja, isso a torna a classe mais tank do jogo. Na sequência, a gente tem 2.3 do Destroyer com 1.15 de multiplicador de defesa. E a gente tem logo na cola em Fighter com 2.3 de vitalidade, 1.1 da defesa. Berserker vem logo na sequência, acompanhado com Paladino, 2.2 e 2.1 de vitalidade, com os dois tendo apenas 10% de aumento de defesa, 1.1 no multiplicador. Agora vem a maioria das classes dos Fighters, né? O War Dancer Striker Lance Master e Soul Master com 2.2 de vitalidade, 1.05 de multiplicador de defesa. Em seguida, Deathblade, 2.2 de vitalidade e 1 de defesa. Aqui vem a classe que faz o corte na parte de defesa. Daqui pra baixo, do Deathblade pra baixo, todas as classes vão ter menos multiplicador das defesas do que 1, né? Que é o 100% de defesa física e mágica, beleza? Aí tem o Artilharista, que tem 2.1 de estâmina e 0.95 de defesa, ou seja, ele é um pouquinho mais resistente em termos de vida do que uma classe média, porém a defesa dele também não é 100%, tá? Shadowhunter, 2.1 0.95 de defesa. Então, esse próximo grupo tem todos vitalidade 2 e 95% da defesa dos equipamentos. Você só recebe 95% do valor. São eles, Sharpshooter, Arcana, Sorcerer e Summoner, né? Então, a gente já vê aí os magos chegando. Novidade, os magos não são as classes mais frágeis do jogo, né? Como alguns pensam. Logo depois, nós temos um grupo de vitalidade 2 e 90% apenas das defesas mágicas e físicas. E aí nós temos alguns gunners que a gente já sabe que são bem frágeis, né? São eles, o Dead Eye, o Gunslinger, o Scouter está dentro das classes mais frágeis do jogo e o Reaper, assassino também que ainda não veio pro SA virar em breve. E em último lugar, isoladamente, está a Barda, tá? Com 1.9 de multiplicador de vitalidade e 90% apenas da contribuição dos itens de defesa. Defesa física e defesa mágica. Ou seja, a Bardinha é a personagem mais frágil do jogo, mas todo mundo sabe que fazendo ali um engraving de defesa e de suporte com ela, ela vai ficar construindo o escudo infinitamente e recuperando a própria vida. Então tem esses aspectos. O que a gente pode concluir desses números? A gente pode colocar alguns status em destaque aqui pra gente fazer uma relação de proporção, tá? A gente pode falar de resistência, velocidade, mobilidade e dano, beleza? É muito simples falar assim, quanto mais resistente, menos dano vai causar. Mas o Lost Ark é mais complexo do que isso. A gente começa com quanto mais resistente, menos dano, mas lá em cima da tabela a gente tem, por exemplo, um Berserker que bate pra caramba, um Fighter bate bem, o próprio Destroyer bate bem e são classes extremamente resistentes. Então são resistentes e danudas. Mas aí a gente vê que essas classes não têm tanta mobilidade, são classes lentas. O Destroyer, por exemplo, é a classe mais lenta do jogo, né? O dash dele parece que ele tá cagado. Então tem todos esses aspectos. são classes lentas de mobilidade, são classes lentas de ataque, a velocidade de ataque, as animações do Berserker são extremamente longas, os cooldowns do Berserker são longos. Então são classes um pouco mais desajeitadas pra se jogar. E quanto mais você vai descendo nessa tabela, as classes vão ficando mais frágeis, porém vão ficando mais ágeis. Tem mais mobilidade, tem mais velocidade de ataque, tem mais chance crítica, se você for falar de Gunslinger, de Reaper, de Scouter, de Derae, são classes que critam pra caramba, tem muito buff próprio, tem muito debuff no boss, às vezes debuff ali que dá 18% a mais de crítico recebido pelo boss, porém a contrapartida é que são classes com menos multiplicadores defensivos. Ou seja, você vai ter uma velocidade de ataque, você vai ter uma velocidade de movimento, você vai ter dano, porém se você tomar uma pancada, essa pancada vai ser sentido de uma forma mais pesada, beleza? Essa informação e essa discussão eu queria trazer pra vocês porque é um dado difícil de achar, mas é extremamente interessante, a gente tem status sobre, né, sobre força, sobre inteligência, sobre decks, sobre status primários no caso, a gente tem informações sobre os status secundários, sobre engravings, sobre tudo, e essa parte da resistência dos personagens, dos multiplicadores de resistência que são dados naturais do jogo, são dados que estão ali enraizados e ninguém sabia exatamente os números, eu tô trazendo agora pra vocês com exclusividade e é uma informação muito interessante, muito importante, tá bom? Deixe nos comentários aí se vocês tiveram alguma dúvida, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho